Você não queria ser designer de moda? Ah, então, pois está claro, a sorte é que eu quis ser tudo. Ainda bem. Não, quis, quis e tirei o curso também de design de moda, mas entretanto não dava para tudo, entretanto também meti-me com o cabeleireiro, tudo e mais alguma coisa. Eu sempre gostei muito de tudo o que tivesse relacionado com artes e então tudo aquilo que seria arte, eu ia. Porquê o Júri Alitiçãos? Olha, porque tinha acabado de treinar com o Sr. Armando Batista e andava com umas insónias gigantes, porque andava com muitos trabalhos. E a realidade é que já me tinham dito, ah pá, tu tens tanta graça, mas eu sempre achei que aquilo fosse por cunhas saladas. Cada vez que via o programa era só o pessoal do Norte e toda a gente se conhecia uns aos outros. Eu assim, logo, eu que venho ali do bairro dos pescadores, ninguém me conhece, ninguém me chama, Deus-me livre e guarda. Pronto, mas eu assim, olha, então vamos lá inscrever aqui. O pessoal do Norte é mais ativo. É, pois, portanto. E eu disse, olha, então vamos aqui inscrever nisto. Ai, Manel, quando me começaram a chamar até pensava que era mentira. Mas valeu a pena? Valeu, adorei. Valeu a pena apesar do preconceito, porque ainda há pouco me dizia que ninguém lhe dava trabalho, que as pessoas eram preconceituosas pelo facto de ter participado. E eu ouço isto em muitos ex-concorrentes. Manel, nós sofremos muito de preconceito. Eu, por exemplo, eu, como já disse, eu queria muito trabalhar humildemente. Eu pedia, eu punha currículos para fábricas. Eu punha currículos... Mas antes de entrar você estava a trabalhar? Eu vendia peixe com a minha mãe, entretanto o peixe quebrou muito. Entretanto também dançava. Depois, entretanto, saí e já não dançei com o meu par e ele dando um AVC quando eu entrei. Coitadinho que ficou agarrado. Ficou agarrado aqui? Pois, então ficou agarrado, depois já não voltei mais à dança, não é? Ficou agarrado, tanto ficou largado. Exato. E ele não arranjou outro par. Entretanto, já tem, está muito feliz, está muito contigo. Não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa, eu com toda a certeza. Até vocês já viram quem está agarrado a mim a dançar. Mas está tudo bem à AVC. Só que, entretanto... O que é que eu lhe estava a dizer? Isto é muita coisa. As conversas são como as soranjas, nós vamos variando. Estava a dizer que, portanto, quando entra, portanto, fica sem trabalho, não é? E quando regresso ao mundo do trabalho, ninguém me dá trabalho. Ninguém me dá trabalho porque era a joaninha da Casa dos Segredos e então foi muito complicado. Mas ainda por cima, eu acho que a imagem que as pessoas tinham de si era a tal imagem da jovem alegre, exuberante, de palavra esperta, que dançava magnificamente. Mas o problema é que nós temos uma... É o carimbo do reality show. Sim. É que é mesmo só isso. E por momentos, todo o gosto que eu tinha pelos reality shows, perdi, porque deu muita angústia. Mas voltou a entrar, na quinta, depois nos desafios... E então, pois está claro, ninguém me dava trabalho e tinha que ir buscar dinheiro a algum lado. Claro. Percebe? Porque eu tenho a certeza que se, por acaso, a minha vida tivesse dado um rumo completamente diferente e que eu tivesse estável num trabalho, obviamente que não me iria despedir para entrar... Já percebemos que, em termos de proveito à conta da exposição mediática, não há. Portanto, valeu a pena a experiência, vale sempre a pena porquê? É o desafio em si? É o desafio em si, é o estarmos a ser filmados durante 24 horas por dia, é o discutir... Vocês estão postos à prova, não é? Exato. É o estarmos a discutir com alguém e termos que continuar a lidar com aquela pessoa, porque nem podemos ir respirar ar fora, não é? De casa. É o não ter contacto com a família. As saudades, então, matam-nos por completo. No seu caso, era sobretudo quem da mãe? Da minha mãe, tinha muita preocupação do Armando, daquilo que ele ia achar, o que não ia achar, e então foi assim o momento. Todos acharam bem. Sim, sim.